Longe de mim Significa que ela dá fodida Com treze anos fiz do rap Meu coração razão pra cada conquista Cura pra cada ferida Com o fato de ser verdadeira Nem minha feira me falsifica Única brisa, que nem é passageira Nas linhas se eterniza Legaliza, abre a mente Seja louca, beija em mar na boca Vem que a rua é sua, menina de pouca roupa Sua voz rouca Faz fresta alemã, deslá de fuma Num beckzinho de touca, noite toda Fugir Disse É mó viagem Então Preferir Não Ter Mais bagagem Pra levar Porque pra mim Tudo é nada É só vaidade Piedade O jeito é pedir Piedade 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 Pensar que eu já me enganei Que tinha tempo pra gastar Mas os anos se vão E a gente nunca se dá conta Quantos são quem tá aí Quem nunca volta mais Rápida passagem Pelo mundo da vaidade A gente é mais que uma frase Sente o céu e traga a morte Enxergar além do véu não ignore Vai devagar é sem hipótese Alguma não corre Da luta é bruta Mas faz aprender O melhor de tudo é ter escolha pra desenvolver Só faz sua lei É mais que ter Tanto sem ter Feço piedade Mas eu sei que é só questão de tempo Muito vacilão Já se encontrou com o vento Eu já posso ver Uma nova geração Vejo líderes com 16 E velhos ditados perdendo a razão Pedindo perdão É Não vou fugir de mim não Não vou fugir de mim não Não Fugir Disse É É Uma viagem Então Preferi Não ter Mais bagagem Pra Levar Porque Pra Mim De tudo Não É Nada É Só Vaidade E o jeito é pedir Misericórdia Piedade ao Senhor Piedade de mim E dessa gente Careta E covê Misericórdia